Que saudade dela Ao anoitecer, chamo por você Não tenho alegria Atenda o meu apelo, por favor, meu Deus Traz ela de volta Já virou pesadelo esse meu viver A saudade sufoca O meu coração chama por você Sem o seu amor eu não sei viver Meu coração me diz, preciso tanto dela Para ser feliz De saudade dela Meu Deus, mas que sufoco Estou morrendo aos poucos Estou ficando louco de saudade dela Que vida vazia Minhas noites é fria Ao anoitecer, chamo por você Não tenho alegria Atenda o meu apelo, por favor, meu Deus Traz ela de volta Já virou pesadelo esse meu viver A saudade sufoca O meu coração chama por você Sem o seu amor eu não sei viver Meu coração me diz, preciso tanto dela Para ser feliz Meu coração me diz, preciso tanto dela Para ser feliz Para ser feliz Fim Fim de semana chegou Tô ligando agora Pra te acordar O céu Está tão lindo Hoje bem cedinho Vamos passear Vamos passear Vamos passear Me perdoe Meu amor Se te acordei Tão cedo Tá gostoso Tá calor Vamos 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 pro mar Para pegar Uma onda Uma onda Eu hoje Eu quero te amar Na beira do mar Ou na sombra Me perdoe Me perdoe Meu amor Se te acordei Tão cedo Tá gostoso Tá calor Tá calor Vamos 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 pro mar Para pegar Para pegar Uma onda Eu hoje Eu quero te amar Na beira do mar Ou na sombra Vamos 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 pro mar Vamos pro mar Para pegar Para pegar Uma onda Eu hoje Eu quero te amar Eu hoje Na beira do mar Ou na sombra Na sombra Os teus olhos me fascinam Quando olham para mim Sinto algo me dizendo Que você está afim Com seu jeito provocante No seu corpo tudo então Me domina e me ensina Te amar com perfeição Oh meu amor Quero lhe oferecer E te dizer que eu te amo Sem você não sei viver Oh meu amor Quero lhe oferecer E te dizer que eu te amo Sem você não sei viver Os teus olhos me fascinam Quando olham para mim Sinto algo me dizendo Que você está afim Com seu jeito provocante No seu corpo tudo então Me domina e me ensina Te amar com perfeição Oh meu amor Quero lhe oferecer E te dizer que eu te amo Sem você não sei viver Gostou do vídeo? Deixe o seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Para não perder Nenhuma novidade E ative o sininho E ative o sininho E ative o sininho